Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós estamos já na terceira aula da nossa filosofia escolar. Bom demais, não é verdade? Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Não se esqueçam de dar aquele like, de fazer aquele comentário, tá bom? De se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho, para que o nosso trabalho cresça cada vez mais. Então, daqui a pouco eu quero continuar a falar para vocês sobre a admiração, porque assim começa a filosofia. Bom, retornamos aqui. Queria explicar para vocês três coisinhas hoje, também ainda embasado na pergunta da felicidade, que nós tratamos na aula anterior. Então, quando a gente se depara com uma coisa, a gente então tem uma espécie de estranhamento, deslocamento, admiração. Isso é muito importante para a nossa filosofia. Depois que a gente admira um determinado fenômeno, a gente então se pergunta o que é esse fenômeno. É a chamada indagação, questionamento, né? O que é isso? Vou dar um exemplo aqui, inclusive bíblico, tá? Os judeus, quando estavam ali na... tinham saído do Egito, como vocês sabem, o povo judeu foi constituído, segundo a história bíblica, foi constituído por Deus ali em torno ao Monte Sinai, no tempo da Passo, naquele período em que eles saíram do Egito e foram para a chamada terra prometida de Canaã, né? A Palestina, essa região toda. Então, eles vagaram no deserto durante quarenta anos, diz a Bíblia, né? Então, nesse período, eles tiveram dificuldade com comida. Imagina um deserto, né? Você tem problema com comida e com bebida. Imagina se você tem que ficar no deserto quarenta anos. Você é até capaz de morrer nesse período, né? Bom, então, nesse período tinham dificuldades com comida. Num determinado momento, Deus, de maneira milagrosa, não vou explicar aqui o que é o milagre, afinal de contas, as nossas aulas são de filosofia e o milagre, eu posso explicar no curso online de teologia e aproveitar, né? Você é meu aluno do curso online de teologia? Se não, aguarde aí, fique atento às minhas redes sociais, que você pode ser no futuro. Bom, voltando. Bom, então, o que que acontece? Houve um milagre ali no deserto e Deus mandou um trenzinho branco, de uma coisa branca, caía durante a noite, chegava pela manhã, o judeu ia lá, colhia aquilo. O milagre era muito interessante, porque se eles colhessem mais por gula, o trem desaparecia. E se eles colhessem pouquíssimo, o trem dava para comer também. Era um alimento assim meio milagroso, sabe? Meio estranho. Aquela coisinha branca, diz a Escritura, se transformava dentro da boca em qualquer coisa que você imaginasse. Por exemplo, você fala, nossa, estou com vontade de comer um churrasco. Aí você colocava aquela coisinha branca na boca e de repente você sentia gosto de churrasco e aquilo parecia um pedaço de carne. Aí você fala, não, eu estou com vontade de salada de frutas aqui para os meus amigos vegetarianos, né? Então, coloca na boca, hum, que delícia, frutas as mais variadas aqui na minha boca, né? É tal. Eu gosto de leite condensado. O trenzinho lá branco se transformava em leite condensado. Se eu não fosse um padre, eu diria que isso é mágico, né? Mas era milagroso. Pois bem, então os judeus, diante daquele alimento milagroso, eles perguntaram assim, manhu? Isso é hebraico, pessoal. Manhu? Sabe o que que significa isso? É uma pergunta filosófica. O que é isto? E aí, manhu, 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 tudo acabou sendo maná. E o nome daquela coisa é maná, que é uma pergunta, né? O maná significa o que é isto? Interessante que uma coisa se chame o que é isto. Não é interessante? Porque além de manifestar isso que eu estou tentando explicar aqui, que esse fenômeno da admiração diante de um alimento estranho, né? O que é isto? Isso se transformou no nome. Vocês percebem que as coisas, elas mesmas guardam em si uma interrogação? O que é isso, no caso do maná, é uma pergunta que é a própria coisa. Quer dizer, toda coisa é uma pergunta. Toda realidade se manifesta como algo a ser como que pesquisado, interrogado, questionado. Nós levamos em nós não somente uma resposta, mas cada um de nós leva em si uma pergunta. O que é isto? Cada um de nós é uma caixinha de surpresas. Cada um de nós é uma realidade que aparece para umas pessoas de um jeito e para outras de outro jeito. Já notaram que para algumas pessoas nós somos simpáticos e para outras pessoas nós somos antipáticos? Tem gente que gosta de nós, né? Tem gente que não gosta de nós. Tem gente que pensa que a gente é como se fosse churrasquinho. E outro pensa que a gente é, sei lá, quiabo, giló, né? Que é uma coisa que custa mais para comer, não é verdade? Talvez você goste dessas coisas estranhas, né? Como quiabo e giló, eu não. Mas pensem comigo. A gente não parece um pouco maná, né? O que é isso? Nós somos uma pergunta. E as pessoas que convivem conosco têm diversas respostas para cada um de nós. Para alguns nós somos legais, para outros nós somos chatos, para outros nós somos mais ou menos, para outros nós somos divertidos, para outros nós somos uns metidos, para outros nós somos até humildes, para outros nós somos uma caixa de vaidade, de orgulho, para outros, enfim, né? Nós não somos nota de cem reais que sempre agrada quando é encontrada. Entendeu? Então, nós somos uma pergunta, nós somos uma resposta. E a filosofia começa com a admiração. O que é a filosofia? O que é a felicidade? Nós estamos dando volta nessa questão há algum tempo, não é verdade? Então, a primeira coisa é admirar o que as pessoas fazem para ser felizes. O que as pessoas fazem para ter uma amizade com a sabedoria? A palavra filosofia significa isso, não sei se vocês sabem, mas a palavra filosofia conta-se que o príncipe Leonte perguntou a Pitágoras, é um dos filósofos famosos, né? Pitágoras nasceu no ano 570 e morreu no ano 490. Leonte certa vez perguntou por que que ele era sábio, Leonte, o príncipe Leonte perguntou ao Pitágoras por que que você é sábio? E o Pitágoras, ele falou, olha, na verdade eu sou apenas um filósofo. Em grego, a palavra filósofo significa amigo da sabedoria. Filos significa amigo, amizade, e Sofia significa sabedoria na língua grega. Então, olha só a pergunta do príncipe Leonte, Pitágoras, por que você é sábio? Olha a resposta de Pitágoras, eu sou apenas um amigo da sabedoria. Uma resposta bastante humilde, não é verdade? Por que você é sábio? E a resposta, eu sou apenas amigo da sabedoria. Essa palavrinha, amigo da sabedoria, filósofo, acabou dando nome através de Pitágoras, segundo essa historinha, acabou dando nome a este saber que nós chamamos de filosofia, que é a busca da sabedoria. Para isso, precisamos de admiração, de perguntas, de respostas. Nós precisamos entender esse desejo que está no coração humano de respostas, que no fundo coincide com a pergunta da aula anterior, que é a felicidade. Quer dizer, as respostas filosóficas que nós darmos, que a gente realmente encontrar nessas aulas, que é para que nós vejamos como está este ser que sou eu, que sou uma caixinha de perguntas, mas também este ser que sou eu, que sou uma caixinha de respostas. O que é a filosofia? Filosofia é esta amizade com a sabedoria. Não, eu não sou sábio, eu sou amigo da sabedoria. Não, eu não sou feliz, eu sou um amigo da felicidade. Quer dizer, que eu posso crescer em sabedoria e que eu posso crescer em felicidade. Portanto, sabedoria e felicidade são como que duas damas que se dão as mãos juntamente com outras virtudes, realidades, bondades. é que eu poderia colocar a prudência, a justiça, a temperança, a fortaleza, a paciência. Todas essas virtudes como damas que caminham juntas para finalmente dar uma resposta e colocar-nos no caminho real da sabedoria e, consequentemente, da felicidade. Bom, pessoal, então, tem alguma coisa na vida de vocês que vocês já se perguntaram o que é isto e não conseguiram uma resposta? Por exemplo, sei lá, os extraterrestres, os ETs. A gente ouve falar que existem ETs que apareceram em Varginha, que não sei o que mais, né? Eu nunca vi um. Tem filme sobre ETs, né? Coisas do tipo. A gente se pergunta, o que é isto? Vamos fazer o seguinte, se vocês quiserem, comentem aí, tá nesse vídeo, nessa aula, sobre coisas que vocês não têm resposta. Sei lá, os ETs, né? Como é que a água é um elemento tão presente no planeta Terra e a gente anda em busca de água em outros planetas como possibilidade de que haja vida em outros planetas. O que é isso? A aparição da água no nosso planeta, né? Quais são as perguntas que vocês têm aí e que vocês perguntam o que é isso? Como se responde a isso, né? Quais são esses focos de admiração que vocês têm? Coloca aí, porque também isso vai me ajudar muito a continuar com a nossa filosofia escolar e assim entusiasmá-los cada vez mais pela filosofia, porque nós somos amigos da sabedoria.